Pra todas as mina firmeza Pra todos os homens da peste Vai começar mais uma A Barra da Oeste A Zaylip começa Dois versos, duas vezes de cada Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue Pera aí, pera aí que o bagulho tá fraco Dá pra ser mais forte, sem maldade Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue Então tem geral assim, ó Vem como? Mais ou menos assim, ó Quero ver batalha ele Quero ver batalha ele Quero ver batalha ele Satisfação aí, ó Bota na galete Olha o tripe do mineiro Acha que tá abalando Mas cê tá ligado que cê parece um colombiano Com certeza, mano, eu rimo Fico louco Hoje eu corto sua garganta Breaking bad, você é o tipo Só que assim Maluco, vou te matar Não fala de colombiano Colômbia, eu vou fumar Se você não pegar Olha como pegou Na verdade, gordinho Cê nem carburou Saque na batalha Mano, tá ligado que cê dá falha Fui nada desse jeito Encaixando no beat Essa droga é paraguaia Vou fazer espírito, mano Sabe que a gara tem destaque Sem Colômbia Hoje não vai ter massacro Que nem um colombiano Tá ligado, cê dá pala Camarada, não vai ter massacro Sua rima já deu um lacre Por isso que eu vou rimando E você tá desanimando E minha mente tá bugando Demorou não, mano Eu é folíaco Eu flor, eu demoníaco Você com flamoníaco Sono lento, mano Que cê fuma Só Colômbia Tá ligado? Do meu parceiro Fica fome Fuste a lombra Pode curtir Cê falou que no beat Eu não ia encaixar Na verdade É um soco Mohamed ali Se acertar no seu queixo Cê não vai levantar Cala sua boca, mano Sabe? Não tenho que aumentar Nem se você fosse doce Mas você daria com o Mohamed Alain Bate isso tudo Sabe que cê é um passo de moleque Quer batalhar comigo? Venda se eu fode Meio era Cala a boca, camarada Rima não comigo Eu amassi sua placa Truta, cê quer falar Até de magonha Cê pá do 50 No de 5 do paca Ah, aqui não vai dar nem graça Tá ligado? Mano, nós dialoga É tipo um DK Aqui só roubado Cê sobe no movimento Pra buscar droga Cala a boca É, barulho pro primeiro rade É isso mesmo Certo? Pro arinho de rima Barulho quem gostou das rimas De lipe e limpa Barulho quem gostou das rimas De mineiro e Guinho E tem lipo 1x0 Nada está perdido Terminou Começa É Ê, 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 Ê É isso Aqui, ó É isso Com a sangue vai esguichar É dele ou de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Com a sangue vai esguichar É dele ou de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai Você quer falar de droga Nas suas lágrimas Se safoga Lançamento estilos Tem umas bilheta De conchete Mas nem é drunk Dealer não dá Tem um copac e esquerdo Passa Tá ligado? Mano, mas te arregaça Mano, do amor que você nunca entrou É só o Riquelme, jogador Aí, integrote, tá ligado? Não me confunde com os teus fãs Eu sou verdinho, branquinho, arrombado, otário Não me confunde com o pé Ei, pega essa fita, parceiro Mano, que na fita não, que eu engano E você acha que eu sou pai por aqui? Mas na internet, você não ganha última, mano Veio engraçado Sua comparação Olha como você chega aqui De famando até o seu próprio irmão Depois você vai lá apertar a mão Depois você vai lá tentar criticar O problema é que você tenta comprar droga no mesmo lugar que ele Então você não tem responsabilidade de falar Só que esse cara tá louco Nem se tivesse acelerado de cocaína O problema desses caras É que cês tem pouca rima Pô, fazem isso tudo, mano, sabe? Não pare por isso, moleque Esses caras só tudo doidroga Só tá entorpecido de swag Tá, vamo te matando mais próprio Mano, eu tô rimando aqui no cofre Eu trouxe a sua arma de ice puff Pff, 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 pff Redução pra microsoft E você tem Tá ligado? Vendo, vai, vai, se improvisado Não tem pensado Pela boca, tá roubado A colômbia, na piqueira Cê nunca botou pensado Cala sua boca, meu mano Como você fala Ei, tá ligado, meu parceiro Que isso é quebrado E você só dá para Ei, tá ligado, meu parceiro Mano, chega Marginal tente Você fala que eu não boto superestado Mas cê tá ligado Que eu consumo de 50 da 3 Depende Quando os caras conseguem entregar Porque cê não sai do seu condomínio Nem pinta da porra Tá causada Se você for obrigado a buscar Fiz tudo que eu não tô recebendo Fala com agora Cê tem que entender O problema é que existe diferença Entre quebrado e sem quebrado Quando o teu combate Por isso é bem Tô dando nada com nada Por isso mesmo que cê não aumenta Nenhum desse pé Cê fala de buscar droga Só que na biqueira Você tá conseguindo comprar lá no Ctex Faço isso tudo, mano Sabe que eu não paro Sabe qual é Cê fala de Microsoft G Só que o meu PC Não entendeu o que Microsoft You wear? Terceiro! 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 Ih, tá fraco Eu não pedi barulho Barulho quem gostou das imas do Mineiriguinho? Uou! Barulho quem gostou das imas do Lipe Liba? Mineiriguinho, terceiro round Vamos só que vai E aí, quem vai? Quem vai? E aí, quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu não deixo só um recriado Vixi! É isso mesmo Aí, é isso Lipe e Guinho no terceiro round, certo? Após aqui uma polêmica Pode parar, pode parar Quem começa? Guinho começa É 4-2-2-2, certo? Aí Vamos dar atenção aqui no terceiro round Quem que é batalha boa? Grita o quê? Só o quê? É isso mesmo, certo? Vou escolher aquele limite cabulhoso Aê Boa noite pra geral Uou! 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 Demorou, demorou, demorou Aê Só o homem vai chorar Só o MC vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem uns que vem pra contar história Outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem uns que vem pra contar história Outros só nascem pra fazer Por isso sem arregoi Quem tá aqui é você Aê Mas não dá nada Já que cê teve a atitude Com você na batalha eu vou ser rude Respeito Sei que mando uma rima boa Mas aqui Camarada Você tá à toa Vamo ver se cê tem a capacidade Ou não vai se perder Na sua zima Cúmulo da inutilidade É sujeito homem Cúmulo da inutilidade Se fosse eu Seu nome Faço isso tudo Não quero Por isso é diversidade No meu povo Não expresso a biodiversidade Biodiversidade Aqui só ata Biodiversidade Esse MC Hoje é planta Por causa que cê não entende Vou matando você Desde suas raízes Mentalmente MC de faculdade Vê se cê preze Tô ligado Que cê estudou Em catequese Vai tomar no cu Que esses puta versos Difícil Manda verso de quebrada Mano, cê é mó estrupício Só que uma coisa eu digo Não tenho culpa Se você nunca pegou no livro Mas tá ligado Agora entenda Se remela Por isso que até É verdade agora É entrar a favela Eu já peguei nenhum livro Sou arrombado Mas eu mantive a minha Experiência Tipo Vietnã Com a medição Mas lê um livro Se quer estudo Dá um jeito Se quer vivência Só que cê não sabe É que pros vela Viatinar Eu só é deitado na palme Vão fazendo isso E tudo isso Mas se vão Deve ser por isso Que esmago É na palme da minha mão É deitado na palme Não dá um capto O gigante no mic É a estatura José Aldo Aê! Já era! Se arruma nada Eu sou a cara Apenhou nessa quebrada Falando nada Com nada Preciso comentar Fala de livro José Aldo Eu sou o José de Alencar Faço isso tudo Que a briga brincadeira Deve ser por isso Só quero ficar mais furada Que a peneira É isso família Marilho pro terceiro round É isso mesmo Certo? Barulho é só pra um E com vontade Marilho quem gostou Nascimas do Quinho Marilho quem gostou Nascimas do Ripe Ripe para a próxima fase Liva Marilho para Guinha e Mineiro Que mandaram bem pra caralho Certo? É isso mesmo Quem vai na próxima? É isso mesmo